Olá, terráqueos! Como é que cê tá? Eu sou o Rogério Vileira e tá começando mais um Inteligência Limitada. O programa de alimentação da inteligência acontece somente por parte do apresentador e do carinha que fica atrás das câmeras aqui, o nosso amigo Mandíbula. Hoje, realmente. Hoje, realmente, né? O Mandíbula está tenso aqui, não precisa ficar tenso, relaxa, toma uma cervejinha. Estamos aqui hoje num momento especial, num episódio especialíssimo que vocês pediram muito e tá aqui Nando e Nicolas. O debate, a gente já conversou aqui antes, a gente estipulou algumas regras, assim, não é uma regra engessada, mas eles vão conversar e se o outro quiser interromper ou tiver alguma consideração a falar, ele tem dois minutos, eu vou estar aqui com o cronômetro pra todo mundo ver, tem uma câmera aqui em cima também. E a gente não pode dedo no olho, não pode encostar e não pode xingar a mãe, correto? Estamos de acordo? Estamos de acordo. Então vamos lá. Eu vou começar assim, antes de um fazer pergunta pro outro, porque a gente começa com isso, as considerações iniciais, depois eles podem fazer perguntas um pro outro, depois a gente vai abrir para o chat, né, pequeno Mandíbula, como que vai ser hoje? No final a gente vai ler as perguntas do chat e a gente vai ler o mesmo número de perguntas para o Nando, o mesmo número de perguntas para o Nicolas, certo? Então mandem seus super chats, super chats a partir de 100 reais hoje, pra gente ler as perguntas. E mandem perguntas inteligentes, boas, porque a gente vai selecionar as perguntas, pra fazer o mesmo número de perguntas pra um lado e o mesmo número de perguntas pro outro, então caprichem. É, se a gente estiver falando de um assunto e a pergunta tiver a ver, a gente já separa pra depois, né, se não for, se eles não responderam sobre a pergunta, a gente separa. Se não, ela já morreu, que eles já responderam aqui, então fiquem atentos. Então vamos começar aqui. Alguém tem preferência de começar? Ele vai começar. Nicolas, e Nando, começando com o Nicolas aí, a gente tá vindo aí de mais de uma década de PT, aconteceu tudo que vocês já sabem, e aí a gente veio com essa esperança da direita, do Bolsonaro, e eu queria que vocês falassem como vocês veem o Brasil hoje em dia. Como que a gente tá vivendo hoje, que vocês estão mais pessimistas, mais otimistas, o que que vocês veem, Nicolas? Essa comparação, o que foi, o que é e o que pode ser? Acho que o conservador, por essência, ele é cético, né, então ele precisa fazer o certo, né, sem esperar que dê certo. Então, quando a gente vê o nosso Brasil, a gente não pode ser pessimista, né, querer torcer contra, eu sei que tem uma torcida muito grande, né, que torce contra o Brasil, mas a minha esperança realmente tá que é que a gente consiga, né, fazer boas prospecções aí pros próximos anos. Obviamente teve uma pandemia que atrapalhou muito, né, no primeiro ano aí, por exemplo, a gente bateu o recorde de balanço comercial, a gente teve vários, é, a gente teve vários, cara, isso é muito piada. Foca, foca, foca aí, foca aí, foca aí, foca aí, foca aí, foca não, foca aqui em mim, foca quase nada. Depois vocês vão ver o que que ele fez aqui. Ó, esqueci de contar aqui, ó, 3, 2, 1 aí, finalmente, né, vai debater comigo aí, ficou os dias todos aí contando, igual o mongoloide, mas enfim, aí o que acontece? Já começou, hein? Já, já começou, já, óbvio, igual que você fez comigo antes, eu acho. E aí o que acontece? Quando a gente vê o Brasil, a gente tem que ser otimista, sabe? Então essa é a minha visão, tomara que o Brasil realmente consiga se reestruturar aí depois dessa pandemia, né, que destruiu muitos empregos lá em Belo Horizonte, por exemplo, foram mais 100 mil empregos destruídos, por conta, né, dessa campanha do Fique em Casa. Então agora o nosso desafio realmente é retomar todo esse espectro econômico, né, que foi destruído aí e principalmente também, eu acho, no âmbito moral, né? Infelizmente o Brasil, ele decaiu aí nesses governos passados, muito, é, numa juventude sem limites, uma juventude sem, é, sem bons, boas referências e acredito que, na verdade, esse foi o pior legado, na verdade, dos governos de esquerda. Quem deram se eles tivessem só roubado, né? Na verdade, eles conseguiram aí destruir toda uma geração no âmbito de saber do Belo, de coisas eternas, na verdade, todo mundo só pensa no final de semana. Então, eu acredito que cada um tem o seu papel e quando soma os indivíduos, é, dá uma totalidade bacana pra gente mudar o nosso país. Eu não tô na torcida do contra, não. Tá certo. É, eu só deixar claro aqui pro pessoal que eu não vou tomar partido. Se eu tiver alguma coisa que o Nicolas ou o Nando falarem e eu não concordar, por motivos óbvios, eu não vou dar a minha opinião aqui hoje, tá? Então aqui vou zerar e agora contigo, Nando. Cara, eu gostaria que ele tivesse exatamente o mesmo tempo que eu pra falar, tá bom? Vou fazer uma introdução um pouco mais alongada, tá? Então, assim, primeiro o que que eu acho? Eu acho que o dia a dia do brasileiro, todo mundo tá vendo como é que é, do preço da gasolina a tudo, certo? Antes de mais nada, o que que eu acho? Eu acho que um mandamento muito importante é não dar aos falsos testemunhos. E quando eu cheguei aqui, cheguei aqui na galhofa mesmo, né? Falei assim, ó, levanta aí que eu quero ver o Colosso, porque você me chamou de anão e tudo mais. A primeira coisa que ele falou é o seguinte, seu travequeiro, foi ou não foi? Foi ou não foi? Seu Brasil? Não, beleza, calma aí. Não, não, eu já vou falar do que que eu vou depater. Seu travequeiro, me prova, eu não lhe interrompi, não me interrompa, prova. Você tá fugindo da pergunta. Me prova, me prova que você não fez relação com o homossexual e tudo mais, não? Tá sim. Então é o seguinte, cara, você começou já nisso. Não darás falso testemunho. Já foi mongoloide, travequeiro, e me prova que não fez relação com o homossexual. Tá aqui o seu amigo que começou essa difamação, calma aí. Só instante. Você tá fugindo da pergunta. Eu ia introduzir também, ó. Você vai ter um monte de tempo. Eu poderia falar da paraçada que você fez aqui também, ó. Você já vai ter um monte de tempo. É sobre o Brasil. Cara, ele tá me interrompendo, eu poderia... Mas você tá fugindo do escopo da pergunta, então eu poderia começar também a falar sobre o que é babaca que você fez aqui, né? A introdução. Mas, Nando, Nando, é que você vai ter pouco tempo pra comentar sobre o Brasil. Ok. Deixei isso pra próxima pergunta. Não, mas tudo bem. Eu só queria deixar aqui o senhor Mauro Fagundes, que começou a difamação que vocês fazem, certo? E o travesti, que já pagou 11 mil reais por ser condenado pela difamação que vocês fazem, eu queria deixar a sentença com você, tá bom? Poxa, então aqui prova que você não teve relações com o travesti. Então você tá me acusando de fazer relações com o travesti. Não, eu tô perguntando. Que prova, então? Nunca tive, cara, e aí vocês criaram isso, certo, cara? Me prova. E vocês criaram isso. Porque você fez isso comigo agora, falando que eu usei dinheiro público. E eu disse que não. O seu dinheiro é público, o seu salário é público, certo, cara? É crime, então, eu usar meu dinheiro? Ele disse que é crime? Meu salário? Onde eu disse que é crime? Mas é errado, então? O que você tá querendo dizer, então? Então, assim... Peraí, peraí, vai dar dois minutos, então você termina. O que você tá querendo dizer? Eu quero dar a sentença pra você daquilo que vocês fazem. Vocês vivem de mentir, difamar e dar falso testemunho. Como vocês fizeram comigo agora, a viagem de Dubai, eu usei dinheiro público. Mas peraí, peraí. Então, vamos voltar ao negócio. Eu usei. Já foi respondido, porque todo mundo sabe o que a gente tá passando, de gasolina, de tal. Então, é o seguinte. Primeiro, eu gostaria de parabenizar você, antes de mais nada, por você estar vacinado. Não é? Porque você se vacinou. Precisei vacinar pra ir pra Dubai. Mas só uma coisa. Não, só se vacinar pra ir pra Europa. Então, eu quero te vacinar. Ô, Nicolas. Quero te parabenizar, beleza? Só um pouquinho. Obrigado. Você vai querer depois, sobre o que ele falou, você vai querer... Eu vou falar. Você fugiu do escopo da pergunta, é óbvio. Eu falei sobre o Brasil. Ele tá falando sobre o que aconteceu aqui atrás. Não, eu tô falando que você sempre de fama. Falando de mim, falando de Dubai até agora. Vamos lá. Quero te parabenizar por você estar vacinado. Obrigado, obrigado. Por ir pra Europa. Por mais que você faça sempre falso testemunho, junto com a sua turminha. E você tem sido bastante crítico, né, cara? As vacinas. E sempre muito favorável também. Eu trouxe colinha. Não, isso aqui são as provas, certo? Só as colinhas. Eu trouxe colinha, gente. Então, aqui tudo que você falou a respeito de cloroquina, de invermectina, tá? Qual câmera eu posso mostrar? Aqui. Aqui. Beleza. Então, tudo que você mostrou a respeito de cloroquina, de invermectina, tá? Eu queria saber se hoje, se sua mãe tivesse algum problema. Se você recomendaria pra ela cloroquina, invermectina ou nebulização. Não sou eu, né? É o médico que decide isso. Ele tem a prerrogativa dele de médico de aceitar. Se ele quiser, receita ali, receita. Não, mas você... Você é médico? Você deixaria? É óbvio que eu deixaria, velho. Se fosse nebulizar com cloroquina, você deixaria? É o médico que decide. Sou eu, não. Eu ia te perguntar o seguinte, né? Pega a colinha, esquece. Não, sim, claro, claro. Vou pegar assim, tá? Vai lá. Primeiro da sua viagem de Dubai, quais foram os contratos e os benefícios que você trouxe pro povo de Belo Horizonte nessa viagem que você fez? Eu sabia que você ia fazer essa pergunta de mongoloide, então eu vou te explicar. Certo. Então já foi, ó, travequeiro faz... Mongoloide, não. Desculpa, não doloide. Vai ser melhor. Pode ser? Beleza. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Sabia que ele ia fazer isso. Conversei aqui, pessoal, com o Jalal Jamel, difícil o nome, vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria do Brasil e Iraque, com o presidente também, Nafal Assa Moça, que é presidente da Câmara de Comércio e Indústria do Brasil e Iraque, e eles vão me passar um projeto de urbanização das favelas. Isso é convertível ao contato com eles. Se não tivesse ido lá, não teria conseguido isso, né? Ele vai me passar tudo isso. Tive contato também com o Fernando Augusto, que é airport manager ali da Zurique Airport Brasil. Falso Varela Cansado, que estava ali com a FIENG. Conheci também o presidente da FIENG, o vice-presidente da FIENG, que é o Renê. Está aqui também o Renê. Então todos esses foram não somente... Eu fui lá para poder, óbvio, aprender, que foi o primeiro vídeo que eu fiz, se eu tivesse um mínimo de compromisso com a verdade, foi isso que eu fiz. Falei, estou indo lá para poder aprender, inclusive sem utilizar dinheiro público. E o que a sua narrativa e todo o seu grupinho fez, colocando como se eu tivesse usado dinheiro público, eu tivesse tomado vacina para poder ir para Dubai, você compartilhou um vídeo como se tivesse feito isso, dizendo que não precisa de vacina para poder ir Dubai. Então foram mentiras que vocês fizeram. Eu não utilizei dinheiro público para poder ir para... Eu utilizei meus próprios recursos. Óbvio que o meu dinheiro, se você não está descobrindo aqui a pólvora, que o meu dinheiro é público, assim como qualquer servidor público. Agora, você está questionando outros políticos, como por exemplo Kim Kataguiri, que viajou no Japão no começo do mandato. Agora, virou-se crime ou algo errado, eu utilizar o meu dinheiro da forma que eu quero. Eu poderia ter viajado para qualquer lugar, para a Argentina, para a Europa, mas eu quis cara, viajar ali para a Expo Dubai, maior evento empresarial do mundo. Ou seja, o que a sua turminha fez foi exatamente aquilo que você me acusa, que quer a fake news, quer mentir. Quantas pessoas estão aqui me questionando, falando, Nicolas, você foi no avião do presidente? Não, não fui. Você ficou no hotel do presidente? Não, não fiquei. Eles te pagaram a passagem para você? Não, não pagou. Vocês, inclusive, compartilham um vídeo dizendo que eu tentei dar um golpe no Sheik. Olha qual escroto é isso. Olha só. Como é que é o golpe no Sheik? É, exato. Ah, você não viu? Você não viu não? Você fez um vídeo reagindo. Qual golpe no Sheik? Foi o que eu perguntei para eles. O Dubai Cruzeiro? É, 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 isso que você tem para falar de mim, se você quiser conversar. Não, eu achei engraçado. Se você achar engraçado, eu também, porque foi uma piada. Só que saiu na mídia, como se tivesse sido, eu tentando dar um golpe no Sheik. Olha o marabalhinho que você tem que fazer para poder falar contra mim. Que não, você compartilhou um vídeo dizendo isso. Pode falar, depois eu falo. Você compartilhou um vídeo dizendo isso, ou seja, você fez uma mentira. E aí, eu tinha mostrado documento, antes de eu viajar, mostrando um documento do governo oficial, dizendo, olha, ele está indo sem ônus, sem custo. Quem vai custear isso é o próprio vereador. E aí, depois, postei ainda as palavras da presidente da Câmara de BH, Nelly Aquino, dizendo que ela nunca bancou nenhum tipo de viagem em mim, nem mesmo de nenhum outro vereador. E quando eu estava lá no Rio de Janeiro, que eu fui, né, barrado lá no CRIOS, você disse, dinheiro público para poder turistar no Rio de Janeiro. Você fez falsa acusação. Você, na verdade, faz falso testemunho. E você é um mentiroso, é isso. Ou seja, você é uma pessoa, né, um roqueiro fracassado, ninguém sabe até hoje, não é o nome da sua banda, que fica falando um monte de coisa no YouTube, e que até hoje, e que até hoje fica fazendo mentiras, porque você é tarado pelo Bolsonaro e teve um surto coletivo de inveja contra mim. Foi isso que aconteceu agora. O mínimo que você pode fazer agora, depois eu falar o tanto de mentira que você fez contra mim, é falar assim, opa, pessoal, verdade, perdão, o Nícolas não viajou com dinheiro público, ele também não tomou vacina só para ir para Dubai. Na verdade, tudo que eu falei foi mentira. Eu acho que ficaria muito mal, depois eu mostrar tudo isso aqui, no mínimo, não ter uma retratação suí, né? É a hombridade. Então, vamos lá. Fica à vontade. Eu não falei que é crime, eu falei que é imoral. Mentira, mentira, mentiroso. Coloca lá onde eu estou falando que é crime, tá bom? Você é mentiroso, você afirmou que eu estava usando dinheiro público, isso é mentira. Então, Nícolas, só deixa ele falar. É, deixa ele falar, depois... Não, depois vem... Então, é o seguinte, o seu dinheiro, ele é pago pelo contribuinte. Pessoas como eu pagam o seu dinheiro. Você está à mercê do escrutínio das pessoas. Se o Carlos Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro pagou qualquer despesa sua, nós nunca saberemos, porque existe um sigilo no cartão corporativo de 100 anos. Então, calma aí. Rezinho de deboche não, depois você fala. Rezinho de deboche não, você está falando que o presidente talvez é uma possibilidade de ele ter pagado o cartão corporativo comigo? Olha aí, olha que marabarista você poder me incriminar de algo. É hipótese que você vai tratar aqui, né? De fato? Não, então... Ah, está de sacanagem. Você não vira bagunça. Não. Que marabarista é esse? Trabalha com hipótese aí, vai. Trabalha com hipótese. Vai, fatos nenhum. Tudo bem. Você mostrou os cartãozinhos que os árabes deram para você, mas você não mostrou nenhum contrato concreto. Quer falar que eu ia fechar contrato? O que eles vão fazer em Belo Horizonte e se isso aí vai acontecer em qualquer lugar do teu mandato. Nada disso. Então, vamos voltar ao raciocínio. A raciocínio. Muito obrigado, cara, você ter tomado vacina, você ter nos protegido e tudo mais. Você não conseguiu mostrar nenhum tipo de contrato que você fez em Dubai. Nada que você trouxe para o povo de Belo Horizonte. Eu sei que você foi para fazer turismo de verdade, né? Não, só para aprender. É normal. É normal aprender. A população de Belo Horizonte vai ter o benefício disso quando? Uai, você não viu que eu acabei de falar aqui com você? Você mostrou uns cartões dos caras, cara. Se eu vou numa feira de município, eu mostro os cartões. Sexta-feira agora eu tenho reunião com o presidente da Codemiga que eu encontrei lá. E para fazer o que em Belo Horizonte? Como assim fazer o que em Belo Horizonte? Você sabe o que é Codemiga? O que ele vai fazer em Belo Horizonte? Não sei, me explica. Não, peraí. Eu não estou entendendo. O que ele vai fazer em Belo Horizonte? Um vereador não pode ir lá para poder aprender. Existe uma coisa que todo empresário faz, que é primeiro fazer algo, que é o de conhecer algo para poder trazer para a sua cidade. Lá, por exemplo, a partir desse momento eu tinha conhecimento sobre os projetos de urbanização. Eu consegui vir lá em vários pavilhões, coisas que estão acontecendo nas cidades inteligentes que eu posso trazer para BH. Quando BH vai ter isso? Mesmo assim, não, pera. Mesmo assim, eu posso viajar para onde eu quiser. Qual contrato você fechou? O que eu falei? Eu prometi que eu ia fechar contrato? O que você trouxe para BH? É o seu salário. Eu fiz uma viagem. As pessoas pagam o seu salário. Então, peraí. Eu gasto o meu salário do jeito que eu quiser, meu irmão. Exatamente. Mas as pessoas têm direito de cobrar o que você faz com o seu tempo hábito. Você é eleitor de BH? Você é eleitor de BH? Eu sou um brasileiro. Você está comprando quem, então? Eu sou um brasileiro que paga imposto, meu irmão. Você paga o meu imposto? Não paga, meu irmão. Você paga o meu salário? Lógico que pago. Paga nada. De cada R$10,00 que São Paulo arrecada, R$9,00 vai para o governo federal, que depois é repassado para pagar o seu salário campeão. Você cobrou o Kim na viagem de São Paulo? De Japão? Quem foi? É o cara que mais economiza. Não tem nada a ver com o Kim, não, cara. Você começa a ter nada a ver com o Kim. Você está indo no manifestação dele. Olha, só o Kim Kataguiri, cara, conseguiu doar do próprio salário R$162,00. Ah, então eu entendi. O advogado do... Não, não. Eu quero saber do Kim. Uma pergunta. Um político não pode viajar, então? Que mentalidade é essa? Olha só que marabarismo, sabe? Mental você está fazendo, poder tentar colocar algo negativo em mim. Um político pode viajar ou não? Você pode viajar. Então pronto, acabou. E o meu direito como cidadão é achar que você foi lá simplesmente fazer a sua vassalagem ao mito, ok? É meu direito como cidadão. Pode, pode achar o que você quiser. Com pessoa, vassalagem ao mito. Não conseguiu absolutamente nada de concreto para Belo Horizonte, como mostrou agora. E está aí, ó, tudo nervosinho. Eu poderia viajar do jeito que eu quiser, você está tremendo. Legal, nervoso. Você está nervoso que eu esquecer. Você não tem coragem de mostrar essa mão assim porque você vai estar tremendo. Cara, olha, eu posso até estar tremendo, mas a vontade... A vontade, cara, era realmente bater na sua cara. Só que é o seguinte... Beleza. Só que é o seguinte... Não, não precisa dar risadinha. Não, não vou fazer tudo. Hoje eu não vou te xingar. Esse é o Nando, super calmo, tranquilo. Essa é a minha vontade, porque você é muito cínico. Exato, porque a sua vontade é errada. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu estou com vontade de te bater. O que você acha... Estou te batendo em ideias aqui. O que você acha de políticos que impõem a vacinação? Que impõem a vacinação? Fala, tem que vacinar e tal. É isso. A obrigatoriedade. Eu não concordo com a obrigatoriedade da vacina. Eu não concordo. Eu posso supor, então, assumir que você, assim como o Fiúza da Jovem Pan, entende que governantes que impõem a vacinação, a população, são tiranetes, canalhas? Eu não diria canalhas. Eu acredito que está tirando uma liberdade da pessoa, de fato, ali. Eu acredito nisso. E o que você acha, bicho? Pegar a colinha aí. É, sim. Da lei 13.979. Você sabe qual é essa lei? Não, não sei, não sei. Você não sabe? Não sei, não. É a lei assinada pelo... Sou chão do milhão se ficar perguntando pra mim. Ok. Essa é a lei assinada pelo Jair Bolsonaro, que torna obrigatória a vacina. E que dá poderes aos governadores e aos prefeitos de vacinarem compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente as pessoas, tá? Então é o seguinte, essa é uma lei assinada pelo senhor Jair Bolsonaro. E essa lei diz o seguinte, artigo 3 dessa lei, pelo seu mito, tá? Ela diz o seguinte, para o enfrentamento de emergências de saúde pública e de importância internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras seguintes medidas, determinação de realização compulsória, ou seja, obrigatória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostra clínica, vacinação e outras medidas profiláticas ou tratamento médico específico. O teu próprio mito assinou a lei que dá poderes aos governadores e prefeitos obrigarem as pessoas a se vacinar. O que você tem pra dizer disso daí? Tá aí. Ué? Quando que eu já disse que o Bolsonaro é perfeito? Você não tá pegando um cara aqui? Ah, então ele errou. Ué, se ele de fato tiver feito isso, que eu nunca li essa lei, no sentido de obrigação... Ah, você não sabe da lei. Eu não sei. Você é vereador, mas você não sabe da lei. Ah, tá. Lei federal? Eu sou obrigado a saber a lei federal? Ela é federal que... Não, eu sou obrigado a saber de tudo. Você precisa saber da lei que influi sobre os municípios. Tá, quantos projetos de lei eu protocolei na Câmara? Fala. Você não sabe? Não sei não. Então pronto. Não sei não. Você vai querer usar agora de ar, você não sabe, e aí você não pode falar sobre o assunto? Mas essa é uma lei que implica justamente, olha só... Eu estou dizendo que se ele de fato fez isso de obrigatoriedade das vacinas, eu não concordo. É isso que você quer ouvir? É pronto. Ah, você não concorda? Não concordo. Então por que que ele... Se ele é contra a vacina, se o próprio... Ah, é, eu tô gaguejando. Seguinte, campeão. Se o próprio Bolsonaro, ele assina uma lei que... Posso ver? Pode, pode ver aí. Deixa eu dar uma olhadinha. Vê aí. Deixa eu dar uma olhadinha. Que ela tá valendo até hoje, campeão. Tá bom? Opa, ele não sabe nem de hemenêutica, bicho. Eu bati o olho aqui e já saquei. Dá só uma olhada aqui. Para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional da corrente de coronavírus, poderão ser adotadas. De um momento aqui, tá falando que é coercitivo, não? Em nenhum momento tá falando que é coercitivo. Tá aqui, campeão. Poderão aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Arrasgou o negócio, senhor. Você trouxe muito bem. Deixa eu fazer a colinha. Aqui, ó. Não, não, aqui, ó. Essa câmera pega. Aqui? Não, aqui, ó. Tem uma câmera aqui. Compulsória. Lê aí, cara. Presta atenção. Poderão ser adotadas. Poderão é de possibilidade. Isso. E em nenhum momento ele tá colocando aqui que deve ser feito isso. E aí ela dá poder. De forma coercitiva. E ela tá dando poder ao quê? Tá, mas é... Aos prefeitos. Tá colocando como se deve fazer isso. Poderão é possibilidade. Poderão. Só tem lei, gente. É difícil. Ah, não é? Acabei de bater aqui. Olha só. Poderão é possibilidade. Qualquer um de vocês. Possibilidade. Tá bom. Tá bom. Beleza. Próximo. Tá aqui, ó. Tá aqui. Qualquer um de vocês, pesquise o seguinte. Covid-19, lei criada por Bolsonaro, dá poder a estados e municípios para fazer vacinação obrigatória. Essa é a lei que é usada até hoje. Você concorda com a vacinação compulsória? Cara, eu preciso refletir a esse respeito. Mas o que que eu acho? Só para não falar que o Bolsonaro tá certo. Não entendi. Você não pode se posicionar. Como conservador, eu acredito que o direito coletivo deve ter a primazia sobre o direito individual. Ah, e é? Eu acho. Eu acho que sim. Então tá aqui, cara. Qualquer um pode pesquisar. Então você é favorável. Fala. Qualquer um. Cara, em diversas situações eu sou sim. Então, por exemplo, quando você vai para a Amazônia, você é obrigado a tomar vacina por causa de febre amarela. Quando você vai para a África, também. Até mesmo a vacinação de crianças acontece de maneira normal. Agora, vocês criaram um grande pandemônio a respeito de vacinas. Mentindo a respeito delas. Mentiu. Mentiu sim. O Conde eu menti. Tem um vídeo seu, cara, onde você fala que você confunde memória imunológica com anticorpos neutralizantes. Sim, da vacina da Pfizer, né? Que eu mostrei. Da vacina da Coronavac. Da Coronavac, perdão, verdade. Que aí a esposa desse rapaz tomou a Pfizer e mostrou que ela tinha ali uma eficácia maior, né? Entre anticorpos neutralizantes e memória imunológica. Não sei. Então, cara, como é que você faz um vídeo desse, Broda? Escuta aí. Escuta. Esse vídeo, por exemplo, eu vi que você falou a respeito daquele vídeo. Como é que você faz um vídeo desse, Broda? Então, aquele vídeo lá, por exemplo, eu perguntei ao médico, eu perguntei ao médico e ele me explicou aquilo. E se você faz ali, obviamente, uma regra de três com relação àquilo dali, deixa bem claro que um tomou a Coronavac e, de fato, tinha uma certa porcentagem que estava abaixo e a outra foi tomar a Pfizer e estava alta. Agora, o que eu sempre critiquei, inclusive naquele videozinho patético que vocês fizeram lá junto com o pessoal da MBL, colocando como se eu tivesse tomado a vacina e fiz alguns tweets ali contra a vacina, na verdade, eu estava só colocando ali todos os riscos que a vacina, de fato, da Coronavac, principalmente, que a Coronavac tem. A gente está vendo, por exemplo, vários efeitos colaterais que todo mundo ignorou. A Pfizer, por exemplo, tinha feito um contrato colocando que 100% da responsabilidade dos efeitos colaterais seria do governo brasileiro. O efeito colaterais é 0,00001%, campeão. A partir de quem que falou isso para você? Da população mundial. Não, não, não. Da população mundial. Qual fonte? Zero vírgula... Não, você pode pegar o Imperial College a respeito. Ah, tá, beleza. Porque você pegou um médico e você falou, eu acho um cara... Então, a Pfizer não tem, a Coronavac não tem efeitos colaterais que está acontecendo agora. Eu acho, campeão, um cara que foi, inclusive, aprovado. pela Anvisa. Teve seu registro definitivo pela Anvisa agora. Depois ele comprou. Agora. Ok. Agora. Então, é o seguinte, eu acho um professor de geologia para defender a Terra plana. Você já descobriu se a Terra é plana ou é redonda? Eu falei que, obviamente, ela é... Nossa, usar esse vídeo é sacanagem. Os caras não têm nada para falar contra a Anvisa. Mas você já descobriu? Não, nunca. É óbvio. Você não estudou? É óbvio que ela é. Eu falei que eu não estudei igual os caras estudam, porque é igual você falou. Você vai achar um cara que vai... Não, peraí. Não, só quero saber, cara. Não, mas isso é óbvio. Não fica nervoso. A única coisa... Eu estou tranquilo. A única coisa que eu falei lá com a Débora de Babosa foi... Ô, Nabô, isso é um assunto que nem me... Nem me leva muito em consideração. Pessoal, aí em casa, faça o seguinte, olha só. Só colocar aí na internet. Vocês pesquisem o seguinte, ó. Lei criada por Bolsonaro dá poder a estados e municípios de fazer a vacinação obrigatória. Vocês vejam que é que tem razão. Se é o Nicolas ou se sou eu. Se sou hermenêutica do poderão... Poderão básico. Vale. Você não conseguiu me responder. Você é a favor, então, da vacinação compulsória, é isso? Cara, eu acredito... E ele não consegue, porque é óbvio. Se ele falar assim, sim, eu sou, eu vou falar. Então, o Bolsonaro está correto. Se ele fala, não, não sou, aí ele fica no meio dele. Cara, eu acho que ele está correto nessa lei aqui, sim. Então, pronto. Então, o Bolsonaro acertou. Eu acho que ele está correto nessa lei, com certeza. Opa, então o Bolsonaro acertou, então. Acertou. Claro que acertou nessa lei aqui. O que mais você acha que o governo Bolsonaro acertou, sim? Agora, quais... O que você acha? Por exemplo, a MP da Liberdade Econômica é um acerto. Que é quase nada, né? Ah, entendi. Se você estivesse lá, você ia fazer diferente, né? Cara, a nossa... É uma masterclass. Daqui a pouco, ele vende um curso. Como governar o Brasil? As masterclasses que eu vendo, os impostos que eu pago dela, pagam o seu salário. Obrigado. E pagam aquilo que você vai fazer também. Vende mais, então, galera. Beleza. É porque, como você falou lá no podcast, né? É o sinismo. É o sinismo, né? Você falou isso, né? Exatamente. Exatamente? Gado compra custo? Exatamente. Você chamou os seus alunos de gado? Exatamente, cara. Exatamente, cara. Gente, gente. Se eu sou aluno desse cara aqui, eu não compro de jamais. Cara, os próprios alunos daquela época, tá? Então, quando eu tava lá junto com o Bolsonaro, tinha toda a gadolândia deles, certo? Se eu quisesse continuar vendendo curso para gados, eu teria continuado como você, numa vassalagem absoluta do Jair Bolsonaro. Sim, então você usou o Bolsonaro pra poder ficar rico. Ah, foi isso? E agora eu faço isso por quê? E eu não faço isso por quê? Ah, porque você tá pulando de galho em galho até achar um presidente agora, ele faz campanha pro Sérgio Morno. Meus parabéns, hein? Você mirou o Russell Kirk e bateu no Moro. Que, meu Deus, que fundo do nosso. Você acha que o Moro é um grande canário? Ele se afavou do armamento? Você viu? É, porque eu já vi vários vídeos de saber o que é. Ele é desemomentista. E o que o Bolsonaro fez em projeto de lei a favor do armamento? Porque foi só portaria e decreto. Uai, isso, com tantos anos, isso é pouco? O próprio Benê Barbosa. A questão é a seguinte, galera. O Nando Moro é o cara que é o seguinte, ele coloca uma meta inatingível de governabilidade. E quando, por exemplo, eu aceitei aqui nesse local aqui o debate com ele, que eu nem sabia que ele tinha feito isso, você viu como é que eles ficaram no vídeo? Ele ficou assim, você vem, você vem. É porque ele faz as caras de bocas dele igual um outro que imitava foca. Ele é tipo foca, mas hoje ele virou homofoca, mas aí do espectro um pouco mais com noção do que o Felipe Neto. E aí o que ele faz? Ele coloca uma coisinha inatingível para o Bolsonaro. E aí é o seguinte, ele fica xingando, fala um monte de coisas que ele não entende no YouTube, mente para os seus inscritos, igual ele fez comigo com relação à vacina de Dubai, a dar golpe em Sheik, ele faz isso. E aí depois ele vem, entendeu? E se coloca como a pessoa queria resolver os problemas todos no Brasil, caso ele estivesse lá ou caso o Sérgio Moro estivesse lá agora. Você acha que um cara desse, que é totalmente desequilibrado, faz análises, obviamente, desequilibradas também. Quando eu aceitei o convite com ele, ele ficou assim, você vem, você vem. Aí ele pede equilíbrio de um presidente para gerir todo um país. Você tem que gerir YouTube, irmão. Eu não condeno quem faz um trabalho sério na internet, ganha dinheiro com YouTube, show de bola. Agora, uma pessoa que fica totalmente desequilibrada, faz mentiras com os outros, você acha que você conseguiria fazer algo diferente do que o governo Bolsonaro?